Tô doido pra fazer uma reforma na minha casa Franklin! Que que cê tá fazendo aí, cara? E oi, quer colecionar carros trilionários pra mim? E aí galera, beleza? E quem fala com vocês? Eu acho que é um carros que tudo aí, moleque Mas cê sabe que eu quero a minha casa impecável, né? Relaxa, moleque Cê vai ganhar muito dinheiro por esse trampo Eu não posso deixar ele fugir O carro deu uma paradinha ali no posto E a qualquer momento ele pode sair de lá Pera aí, é impressão minha ou o cara tá colocando gasolina em um carro elétrico? Eu tenho que salvar ele Nossa, minha torcida Mas falar pra vocês Esse carro aqui é extremamente lindo Olha o tamanho dessas rodas O interior, essa cor azul ficou perfeita Ei, você, sai de perto do carro, vai Que? O que que cê disse? Tá bom, eu vou sair Mentira, eu não vou não Eu vou pegar esse carro emprestado pra mim Vai Franklin, vamos meter o pé nesse lugar Ah, tchauzinho, segurança Esse carro é incrível E muito rápido também Tá até difícil de controlar essa parada Volta aqui Volto nada Acelera, Franklin Olha só o que eu trouxe pra você, Simeon Ai, essa doeu Já procurei pela área de Los Santos inteira Mas essa praia é muito longa E ainda tem várias pessoas pra atrapalhar É melhor encontrar um jeito de subir em algum lugar alto Assim vai ser muito mais fácil de encontrar aquele carro Opa, pera aí Tem uma escada ali Ela pode ajudar a gente Eu só preciso ter cuidado pra não cair dessa parada Vai Franklin, sobe logo, cara Eu quero saber qual que é o próximo carro Ali pra esquerda não tem nada Atrás de mim também não E na praia também não Será que o Simeon me passou a localização errada? Eu acho que não Parece muito o carro que o Simeon me falou Laranjinha com as rodas laranjas também Ai, essa doeu Mas só pra tirar minha dúvida Eu vou enviar uma foto pra ele Pra confirmar Pega o carro logo Tá bom, Simeon Já entendi, cara Vamos lá Deixa eu entrar nesse carro E esse daqui com certeza é muito mais rápido que o anterior Eu quase não consigo controlar Ai, não bate não Senão você já sabe O Simeon vai descontar no nosso salário Além de acelerar muito assim Eu fiquei sabendo que ele tem um super turbo E se eu ativar essa paradinha? Nossa! É Deu ruim Ué, mas esse lugar só tem cachorro Nada de carro Hum, aquele cara ali na frente me parece bem importante Será que o carro é dele? Opa, chefe Tudo bom? Por um acaso você veio a pé? Vim sim Eu vim acompanhado do Bob Tá bom Obrigado, viu? Eu vou tentar falar com o Simeon Com certeza ele errou em alguma coisa Tá chamando Alô, Simeon? Calma aí, Franklin Espera só um pouco Deixa eu olhar Deixa eu olhar É Eu errei o lugar Eu não acredito nisso Trate de me mandar a localização certa Enquanto ele vai fazendo isso Eu vou dar uma olhada aqui pelo bairro Vai que eu encontro alguma pista Ou algum carro parecido com o que ele me mandou Opa, só tem um pessoal precisando de ajuda ali Nada do carro Hum, acho que eu encontrei Era exatamente esse daqui Mas, será que a chave tá na ignição? Só entrando pra gente descobrir É, essa coleção trilionária tá ficando linda Nossa, eu tive que andar até aqui E eu tô muito cansado por isso Mas ainda bem que é por um motivo maior Ainda bem que entrar nessa casa não é nada difícil O muro dela é bem pequenininho Mas eu só vim buscar uma coisa Cadê ele? Eu vim aqui pra te ver, cara Nossa Senhora Esse carro aqui tá perfeito Além de ser super futurista Nunca foi tão fácil pegar um carro trilionário Mas, será que ele é bonito também por dentro? Caraca, moleque Ele é super moderno Hum, verdade Carro, vá até a casa do Franklin Ok, senhor Ih, caraca E não é que ele tá dirigindo sozinho mesmo? Olha isso 22, 23, 24, 25 Eu tô contando os degraus Pra chegar até o carro perfeito Cadê ele? Falando nisso, eu acho que Ele só pode tá na garagem Esse daqui é um pouco diferente Tem até mesmo um foguete aqui atrás Será que essa parada funciona? É, então, cara Esse carro é seu? Sim, sai daqui Carro seu nada Esse aqui agora vai ser meu Moleque Vamos acelerar esse brinquedinho Ele deve ser perfeito pra isso Antes eu quero testar uma coisa Esse turbo insano Caraca, moleque E não é que ele funciona realmente Agora eu quero chegar na casa do Franklin Pelos ares Eu não vou mais andar pela cidade Esse trânsito tá muito intenso Eu não disse que ia chegar pelos ares Olha só eu aqui Ai, caraca Tudo bem que o carro não tá no seu melhor estado Mas a aventura foi incrível Um cara muito rico tá morando aqui Nesses prédios E é claro que ele tá estacionando também O seu novo carro em alguma dessas garagens Olha só É aquele mesmo Esse carro é incrível E não parece não Mas ele custa uma fortuna Aliás, é de um colecionador da Hot Wheels E é claro que eu vou ter que dar uma testada Eu tenho que ver se esse carro é realmente muito bom E pra isso Somente usando uma rampa Como essa daqui Ai, caraca Que parada incrível Meu Deus do céu Olha, ainda consegui parar em pé Aqui mesmo Em um dos lugares mais caros da cidade Em um lugar refinado E com várias pessoas cheias do dinheiro O dono do carro tá aqui Na joalheria Fazendo algumas comprinhas E o carro É lógico que tá estacionado Em um dos estacionamentos mais caros da cidade Sim Esse daqui Não tem nenhum segurança Protegendo o carro dele Que pelo sinal É um Rolls Royce E dos novos Sim A porta dele abre pra frente E o interior desse carro Ai meu Deus É impecável Mais um pra conta Só toma cuidado pra não bater uma parada dessa Deve custar muita grana Esse carro foi apreendido Há muito pouco tempo E os policiais estão de olho Pra ninguém conseguir recuperar ele Mas o Franklin Tá prontinho pra fazer essa brincadeira Primeiramente eu só tenho que Fazer um plano incrível Eu pensei muito bem em entrar pelo portão Ou até mesmo pulando aquele muro Mas é impossível com um policial ali Vai cidadão Continua passando Não tem nada aqui Tá bom Desculpa Cara Mas Pera aí Tem um estacionamento aqui na minha direita E eu posso muito bem fazer um salto incrível dentro daquele carro Você só precisa tomar muita Mas muita velocidade mesmo E agora sim Boa Franklin Tamo dentro Por favor Que a chave esteja aqui dentro E boa A chave do carro tá aqui A barra tá mais do que limpa Pra gente conseguir colecionar mais um Sabia que não ia ser tão fácil assim A polícia já descobriu que eu consegui pegar esse carro E agora eles vão tentar vir atrás de mim de um jeito ou de outro Olé O primeiro policial já foi O segundo também O meu carro é muito rápido E fugir deles vai ser a coisa mais fácil do mundo Droga Todos os meus pneus estão furados O que que a gente vai fazer agora Hein Franklin Tá bom cara Mas você tem certeza que aqui Nesse estacionamento Ele parece vazio e sem carro nenhum Pelo menos ali no segundo andar Agora no terceiro Tem um carro incrível E alguns seguranças protegendo ele E é por isso que eu tô vindo aqui pelo telhado Por um lugar que com certeza Esses seguranças não vão me encontrar Será que dá pra acertar eles Por aqui Calma A gente tem que ter muito cuidado Boa Tô vendo O primeiro segurança Eu já vou conseguir apagar Ué O que foi isso O Franklin Colecionador de carros Eu tô falando Ele é o melhor de todos Agora sim A barra tá limpa Pra meter o pé Vai Ele vai fugir Droga Não dá pra sair por ali Eu vou ter que pular Meu Deus do céu Por favor carro Não quebra Não quebra Deu certo Agora é só correr pra sua casa Franklin Antes que aqueles seguranças apareçam Simeão Já me fala aí Qual que vai ser o próximo Vocês não vão acreditar O dono desse carro trilionário Mora nessa fazenda Ih não O carro não é esse E sim Aquele dali Ué Era pra ele tá aqui nesse celeiro Cadê o carro Nesse lugar só tem algumas vaquinhas Ih caraca Tem porco também Foca Franklin A gente veio aqui pra encontrar o carro Será que ele tá aqui? Pelo que parece não Ou será que ele tá guardado aqui? Também não Encontrei Era isso aqui que eu vim buscar Esse carro parece ser incrível Olha essas rodas Olha esse retrovisor Ele é muito futurista Mas será que o ronco é bonito? É Mais ou menos Ele pode ser lindo de primeira pessoa Falta alguma coisa aqui Eu acho Quer saber de uma coisa? Eu não gosto de ver vaca presa não Pessoal Pode todo mundo sair Vaquinha Vocês não vão mais ficar nesse celeiro Tô quebrando todas essas Madeiras Pra vocês conseguirem fugir Vai vaquinha Foge Aí sim Todas livres Daqui eu vou ter uma visão privilegiada Da pista do cassino Mas calma Antes de fazer qualquer coisa Eu preciso entender como tá a situação O carro é aquele Tem um segurança E apenas o piloto Hum Eu acho que eu posso fazer uma coisinha Vai Franklin Ativa o paraquedas E agora é só cair em cima No lugar certo Vai moleque A gente tem que meter o pé Desse lugar aqui Meu Deus do céu Esse carro corre demais Da conta Ainda bem Porque eu vou precisar De velocidade mesmo E é claro Que agora Eu colecionei Carros trilionários Pô Então Esse é o nosso vídeo Não esquece De deixar o nosso vídeo Não esquece de deixar o nosso vídeo Nós estamos juntos Vamos lá